E você, já preparou sua fantasia e animação? É porque nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 9 da noite, tem o tradicional baile de carnaval aqui da Tupé de Teatro. Nós estamos aqui no secretíssimo e sigiloso ensaio do fantástico conjunto dos corações desimpedidos do Baixo Centro. Eles estão aqui preparando um irresistível playlist pra tocar no nosso baile, claro. E o nosso baile não vai contar só com esses sucessos maravilhosos, esses meninos aqui, não. Nós temos novidades. Primeiro, é que quem vir pra cá vai poder pagar as suas contas no cartão. Sim, você vai poder pagar tudo o que você consumir no cartão. Nós temos maquininha agora. E a outra novidade é pra você que já está preparando a sua fantasia desde o ano passado. O nosso tradicional concurso de fantasias, além já do conhecido prêmio por júri popular, terá agora também um júri técnico, um júri experiente, um júri renomado para julgar as melhores fantasias do ano de 2016. Quer saber um pouco mais? Nós preparamos um vídeo pra apresentar essas que são as mais renomadas juradas no quesito fantasia carnavalesca do Brasil. Quer saber? Roda o bebê! Mas meu Deus! Produção! Quem foi que pré-selecionou isso? Urgh! Eu entendo o seu conceito, né? De resgatar essa coisa do tropical, Brasil, calor, mas você escolheu um tecido com base de poliéster, né? Percebe a contradição? É quente, não respira. Quase acertou. Eu tô emocionada, emocionada, sabe? Porque isso de você vir assim, de menina fofa, né? Menina fofa, aquela bonequinha da estrela, fofa, meio, meio, fofinha, assim, no vasinho, né? Colocava a cabecinha dela dentro do vaso, sabe? De rir daquela infância, aí eu posso dizer que eu cheguei às lives. Parabéns, viu? Minha nota pra você é 10. A sua proposta foi qual mesmo? Aham. Não, querido, não ficou claro. A minha nota é menos um. Próximo. É importante lembrar que a gente tá analisando criatividade e execução. As duas coisas precisam estar em equilíbrio. Isso aqui é um júri técnico. Tá? É isso aí. Estamos esperando todos vocês nessa sexta-feira, dia 5, a partir das 9 da noite, aqui na Trompé de Teatro, para curtir o nosso irresistível e luxuoso baile de carnaval, com o fantástico conjunto dos corações desimpedidos do Baixo Centro. A partir das 9 horas, venha vestir a sua fantasia e se divertir com a gente. Esperamos todos vocês. Vem pra cá! Feliz quem pode ver, feliz quem pode ver, Parabéns ao meu lado, o meu cabelo, o prazer, O seu pato ao lado, o meu se transpareceu, Além de tudo, o Nairon. Você, você, você. Ei! O seu pato ao lado, 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 o seu pato